Se mostra fraco, como é? E como eu tenho dito para você já há algum tempo, Lula já é um zero à esquerda. Amigos, eu tenho que pedir desculpa a vocês. Cada vez que eu vou lá verificar contatos, mensagens, eu descubro um monte de mensagens que eu nem sabia que existiam. Quer dizer, tem coisas de oito meses, dez meses, de um ano atrás, que nunca foi respondido. E não é por desatenção, eu não sabia que existia. O Google ou o YouTube, ele te inscreve numa porra de um tal de Google+, te impõe esta merda. As pessoas passam a mandar essas mensagens por esse negócio que eu não uso, que eu não sei nem onde eu endereço desta coisa. Estás me entendendo? Eu devo entrar pelo Destroy Sou Eu, que é o meu endereço do Google. Eu só tenho esse endereço, mas eu nunca fui ao e-mail do Gmail. Eu uso o meu e-mail que está comigo há mais de 25 anos. Desde o início dos e-mails aí, que é carlos.eugênio1951, arroba yahoo.com, não é BR não. É yahoo.com, Y-A-H-O-O. Então, gente, eu não vou a esse e-mail do Gmail, não vou a nenhum lugar disso. E respondo mensagens que chegam a mim, que ficam inscritas debaixo dos meus vídeos. São mil e tantos vídeos, então as pessoas escrevem ali embaixo. Eu costumo responder, mas respondo só por alguns dias, porque nos dias seguintes eu já fiz mais de 5 vídeos. Mais 10 vídeos. E eu não consigo tempo para ficar respondendo. Já pensou se eu for verificar todos os meus mil vídeos, mil cento e poucos, para ver se lá o primeiro vídeo, se tem uma mensagem de alguém que achou o meu primeiro vídeo hoje. Um primeiro vídeo que foi produzido e foi veiculado, foi publicado há 10 anos, 8 anos atrás. Aí a pessoa fez um comentário hoje e eu não tomo conhecimento disso e o comentário dela fica por lá. Então fica parecendo o que é falta de educação, falta de consideração, entendeu? Mas não se trata bem disso não. É que os sistemas, sistemas de comunicação estão cada vez mais complexos. Parece que entra mensagens que vêm por Facebook. Eu não sei que bagunça que eles estão fazendo, que eles associam a conta de uma com a outra. Olha, eu sei que eu fico muito confuso. Eu só entendo de amplificador, essas coisas assim de internet, eu fico assim meio confuso. Então eu espero que vossas senhorias, os senhores compreendam que não é por uma questão de má vontade, de descortesia, de respeito aos senhores, não. É porque simplesmente eu não sabia que tinha essas mensagens lá. É por isso que aparece de vez em quando uns malucos ficam botando o dedo para baixo nos meus vídeos. Deve ser essa gente revoltada assim, pô, esse merda é nem para me responder. Vou clicar o dedo para baixo nesse filho da puta. Deve ser algum negócio desse aí, viu? Porque realmente eu sou um cara que faz o vídeo para ensinar os outros. Não sei por que os caras ficam com raiva de mim, botando o dedo para baixo. Afinal de contas eu estou ajudando os outros, cara. Eu não entendo essa gente, essa gente é doida. Eu não consigo entender. Eu só posso entender que seja fruto dessas mensagens que não foram respondidas. O cara fica mordido assim, pô, esse cara nem dá bola para mim, imagina. Eu tão especial, o rei da batata frita crocante. Ele não me respondeu. Ah, esse filho da puta, ele não me respondeu porque ele é filho da puta. Vou botar dedo para baixo nele.